E aí rapaziada, presta atenção, é hoje, tá aberto as inscrições, você vai ficar de fora, agora é a hora de você mudar de vida. Você é uma águia ou é um corvo? Presta atenção, fazer de 0 a 5, 10, 15, 20, 30 mil em um mês, cara, abriu as inscrições, não fica de fora. Sando Ferreira, vem comigo, bola pra cima, que foguete, não tem ré, é pra trás, mas nem pra pegar impulso, que comigo, conversa curtinha, comigo é Paulo Gato, tchau, obrigado.